Fala rapaziada, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já fiz há um tempo aqui atrás do canal Só que eu sempre fiz com outras pessoas Eu já fiz esse vídeo com a minha namorada, que é quem tá gravando aqui pra mim Oi Eu já fiz esse vídeo com o Renaldinho Eu já fiz esse vídeo com a minha mãe, se eu não me engano Eu já fiz esse vídeo com muita gente mesmo Mas hoje nós vamos usar o detector de mentiras na minha Pira do Teiva E eu nunca usei Ela nunca usou Minha filha adotiva, né? A Lívia, gente, pra quem já conhece aí É a Lívia, vai usar o detector de mentiras aqui agora Lívia, é o seguinte Você sabe como funciona o detector de mentiras? É o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta E aí você responde Depois que você responder, você vai colocar o dedinho aqui E esse detector vai detectar se você falou uma mentira Ou se você falou a verdade Entendeu? Sim É, agora eu quero ver Agora eu vou saber tudo direitinho, tudo que eu quero saber Inclusive tem uma coisa que eu quero saber aqui, ó Que eu vou até esperar um pouquinho pra aquecer primeiro Porque eu quero fazer essa pergunta Ó, vamos lá Primeira coisa, Lívia Você já comeu chocolate escondido da gente? Não Não? Então Calma aí Então já põe os dois dedinhos aí Não, peraí Eu não consigo Ó, um aqui, um aqui E fica Fica que tá escaneando Tá escaneando Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos ver se você tá falando a verdade ou se você tá falando mentira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Scan finalizado Resultado Mentira Eu nunca fiz isso Gente do céu Pelo visto Ela comeu chocolate sem a gente ver Esse aqui eu não escatou Tá quebrado Tá quebrado isso aqui? É que eu nunca fiz isso Oh meu Deus Ih, ela ficou brava Ela ficou brava? Ela ficou brava? Tá quebrado? Falou que tá quebrado Tudo bem, tudo bem Não tem problema Não tem problema Coisa boa também Vamos agora perguntar outra coisa pra você, tá? Vamos perguntar uma outra coisa agora, ó Lívia Você estava com vontade de voltar da praia? Não Não? Você queria ficar lá? Sim Tá Então vamos ver Vamos ver se você tá falando a verdade ou se é mentira, ó Calma aí Me dá os seus doizinhos Faz assim Aí eu coloco aqui Vamos lá Põe o outro Boa Agora segura Agora fica Fica com os dedinhos Vamos ver se você tava com vontade de voltar mesmo Ou se você tava com vontade de ficar lá Na praia Ela falou que tava com vontade de ficar na praia Vamos ver se é verdade Aí, ó É verdade Você tava com vontade de ficar na praia mesmo É, eu também Eu também É, isso aí Isso é uma coisa que também foi uma pergunta meio boba, né? É Obviamente que ela ia estar com vontade de ficar na praia Quem não quer, mano? Porque querendo ou não, a gente não tem praia É verdade E a gente já fica aqui todos os dias Então dava pra ficar um pouquinho mais na praia, né? Vamos lá Vamos fazer outra pergunta pra você então, tá? Agora eu quero ver se vai falar a verdade ou se vai falar a mentira Ó, Lívia Vamos ver se a Lívia tá falando a verdade ou se ela tá falando mentira Vamos ver Vamos ver se é verdade ou se é mentira E... Mentira Mas ela nunca fez isso É sério, tá? Ó, ela tá falando que tá quebrado o detector aqui Tá quebrado É... Eu acho que é mentira mesmo Eu também Eu ouvi Oi? Ela ouviu Ela falou que ouviu Aqui, mas você tem certeza que a professora nunca falou Lívia, não pode fazer isso Nem de leve Lívia, não pode conversar na hora que a gente tá explicando Nunca? Nunca? Nunca Uma vezinha já, não foi? Uma vezinha só Só uma vez Ah, foi só uma vez, gente Tá vendo? Foi só uma vez Mas não tem problema Não tem problema, né? Não tem problema nenhum também Isso acontece Você concorda? Acontece, gente Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você também, não aconteceu, amor? Já Já aconteceu com vocês aí que tão assistindo também, não já? Pois é Todo mundo já passou por isso alguma vez Vamos pro próximo? Agora eu quero saber o seguinte, Lívia Agora a pergunta É a pergunta que eu mais quero fazer Você tem um crush na escolinha? Não Não tem? Não Tá, então vamos ver então Os dedinhos Não tem Ela falou que não, você ouviu, né? Ela falou que não tem Ela falou que não tem Ó Escaneando o dedo Que... 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 Eu tô achando que isso tá quebrado, hein? Tá... Ela já tá avisando antes que você tá quebrado Acho que ela ficou bem preocupada Finalizou, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu não quero Tá quebrado, né, Lívia? É, assim E o negócio falou que também É mentira, Lívia Esse negócio tá quebrado Ih Ela não gostou, não Ela não gostou Eu acho que ela já tava se explicando até antes Ah, você viu que ela já tava se explicando, né? Mas pode ser que realmente Isso aqui é um aplicativo Pode ser que, né, não seja tão fiel assim, né? Tão verdadeiro A gente não sabe o aplicativo Pode ser que não seja... Não acerte sempre Lívia Pode voltar, Lívia Fica tranquila, tá? Eu acho que tá quebrado mesmo Eu também acho Eu também acho Só porque uma vez eu perguntei se eu... Se eu tinha comido chocolate da Natália E aí o aplicativo falou que eu tava mentindo também Aí você vê Como assim? Eu não comi chocolate nenhum E eu só brinco com os coleguinhas na escola Tá vendo? Ela só brinca com os coleguinhas na escola Eu concordo Eu acredito em você, Lívia Eu acredito em você Eu acho que esse negócio aqui tá totalmente quebrado O que você acha, Lívia? É... Eu acho que tá quebrado Eu acho que tá quebrado É, rapaziada Eu acho que assim Esse vídeo valeu o seu like, tá? Tá quebrado, tá, gente? Não tá funcionando Mas, mano, eu já testei Eu já vou usar em você Você vai usar em... Você vai usar o detector de mentiras em mim? Agora Ixi, Maria Vamos fazer o seguinte Se a galera deixar o like Fala pra galera deixar o like Pra você usar no seu dindo também Deixa o like Pra quê? Pra fazer isso com o meu dindo Gostei, Lívia Não Não vai fazer não, minha gente Sim Ah, não, gente Não Não quero Deixa o like sim, tá? Deixa o like sim Tá, enfim Deixa muito like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Esse foi o detector de mentiras Com a Lívia Eu já fiz com várias outras pessoas Depois pesquisei no canal Tem muito vídeo legal aí Do detector de mentiras pra vocês E é isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON